A telenovela brasileira é uma verdadeira paixão nacional. Ela acaba de completar 70 anos no ar. E nós do texto brasileiro, achamos que você gostaria de saber quais são os 10 maiores sucessos de audiência deste gênero que a gente ama tanto ver e comentar. É isso aí, são 10 grandes novelas e a décima posição no ranking é de uma trama do saudoso Gilberto Braga que fez o Brasil parar para apostar em quem matou a pérfida vilão Odete Reutemann. Claro, é de Vale Tudo, um fenômeno de audiência e repercussão em 1988. Com 57 pontos de audiência, o nono lugar é de uma novela de Agnaldo Silva que mobilizou os telespectadores em torno do realismo fantástico de resplendor. Sim, Pedra Sobre Pedra está no ranking das 10 mais. Abra suas asas e solte suas feras para receber o oitavo lugar no ranking. Dancing Days deu 59 pontos e deixou todo mundo de pelos parados nos anos 70. Posição de número 7 para um sucesso de sotaque baiano e sabor de cacau. Benedito Rui Barbosa e Luiz Fernando Carvalho serviram sucesso com Renascer. Pois é, 60 pontos no Ibope. Arrebentaram. E na sexta posição, quem vem? Olha, eu acho que vai ter gente que vai cair na chão ao descobrir que Rainha da Sucata deu inimagináveis 61 pontos em 1990. Sucateira Ordinária. Posição número 5 para um baita hit de Janete Clare. Pai-Herói é o maior sucesso de audiência da Maga das Oito. Na quarta posição, o gênio criativo de Lauro César Muniz. Sassamo Tema foi o salvador da pátria do Ibope da Globo em 1989. Chegamos ao top 3 com o sucesso absurdo de Antônio Calmon e Walter Negrão na faixa das 7. Top Model deu gol dos 64 pontos e consagrou uma loomada. Vem meu amor, vem com calor no meu corpo sim, Oscar. Vem ver o Ibope Monstro que Agnaldo Silva garantiu para a Globo em 1989. Foram 65 pontos e a novela se tornou um ícone pop. Tieta era uma adaptação de um livro de Jorge Amado. A novela da perpétua. E quem ganhou o primeiro lugar no ranking? Foi o mestre Dias Gomes e sua obra Prima Roque Santeiro. Nunca mais uma novela vai ter uma média desse tamanho. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Curta, compartilhe, dê seu like. Um beijo. Tchau. Tchau.